Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Angélica Silveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sacolinhas para decorar com carimbos, falar sobre carimbeira, né? Vamos falar aí sobre decoração de sacolinhas personalizadas com carimbos personalizados, tá? Estou terminando de fazer o carimbo da arte da Pathy aqui, aí eu falei, vou testar, eu sempre testo na sacolinha, né? Eu testo nos papéis, cadê aqui, tá vendo? Testo na agenda, coloco certinho na data programada prevista para entrega da postagem e também testo nas sacolinhas, em papel, eu faço vários testes para ver se está tudo ok na hora da postagem, né? Para entregar direitinho para o cliente. Então, eu compro sacola, só que às vezes a gente compra errado, né? Às vezes a sacola que a gente compra é mais barata e não é tão boa, né? Olha só, essas que vêm com um monte de coisas assim, ó, principalmente por ser pequena, ela costuma, né? Não fazer uma carimbada muito boa. Outra coisa que a gente costuma, né? Querer comprar de sacola, né? Achando que vai ser mais bonita e tal, essas coloridas e às vezes o papel dela não suporta que a gente carimbe, né? Ele é muito liso e aí acaba que não carimba, borra! E não é culpa do carimbo ou da tinta, a culpa é do material da sacola, né? Isso acontece muito. Vou mostrar para vocês o meu erro, né? Porque eu não devia ter comprado assim, mas eu achei tão lindo, né? O certo é sempre comprar a sacola craft ou branca ou uma sacola que tenha um papel bom para a gente estar passando, né? Para a embalagem, né? Para ficar mais bonito. Então, aqui, ó, vocês vão notar que ele é bem brilhante, é como se fosse encerado até, né? Tipo, aquelas coisas de vela, como é que chama? Eu vou lembrar. Parafinado, né? Então, não tem como. Você vai carimbar o negócio, ele sai, vai emborrando mesmo. Então, eu decidi, né? Eu descobri uma maneira de usar sacolas mesmo fazendo, né? Mesmo tendo comprado errado. Como? Usando outro papel para decorar, né? Então, o que que eu faço? Se a sacola minha não permite que eu carimba direto, né? Que eu carimbe direto, eu venho com um papel que eu acho bonito, né? Esse aqui é um papel linho, né? Ele é linho, com gramatura 120. Então, eu posso cortar um pedaço nele, né? E fazer a decoração. Vou fazer nessa aqui, que é maior, né? Também poderia ser um círculo, né? Para ficar bonito. Como um passe de mágica, tá cortado. E agora, eu vou carimbar, né? Colinho e a tinta preta. Poderia usar a tinta vermelha também, ou poderia usar azul, tá? Mas eu vou usar aqui a tinta preta, tá? Tô usando uma bandejinha de isopor e um rolinho só para isso, tá? Só para tinta de carimbo. Quando eu uso para tinta de tecido, tinta acrílica fosca ou tinta PVA, eu uso na madeirinha aqui e é outro rolinho, tá? Como que eu uso esse aqui? Eu uso em tecido, eu uso em TNT, eu uso em EVA, que nem aqui, ó, para fazer a marcação, né? Precisa ser uma tinta que não saia fácil, né? Se eu passar a tinta de carimbo no EVA, ele vai borrar tudo e não vai dar certo. Por que tem sempre dar certo? Porque a maior que eu tenho é da Radex, não é de uma boa qualidade. Então, a carimbeira não funciona como eu gostaria. Então, sempre o ideal mesmo é usar aqui o rolinho mesmo, já que é um carimbo grande. Vamos ver se agora foi tinta o suficiente. Agora sim, deu para umedecer bem, né? Ó. Vamos lá aplicando com o rolinho. Apliquei. Já tenho o meu círculo aqui. Deixa eu ver se eu coloquei direito, que às vezes a gente não vê tudo, né? Aí já tem o meu círculo. Acerto no lugar. E agora, eu pressiono em todas as partes que eu quero carimbar, né? Acho que tá certo. E aí, pronto, ó lá. Tá vendo? Já tenho carimbado. E aí, eu venho e colo na minha sacola, tá? Aqui, eu posso usar a cola de silicone, eu posso usar a cola branca, posso usar até a cola de contato pra tá colando. Cola branca, teria que testar, né? Já que esse papel é meio parafinado, né? Mas a cola de silicone dá. Tá? Então, eu tô aplicando aqui a cola, aí eu venho e encaixo no lugar. Prontinho. Né? Então, consegui usar a sacola que eu achei que eu ia perder por conta dela ser parafinada e deu muito certo. Quando a gente fala das sacolinhas pequenas, que tem esses defeitos aqui, na verdade, é as tirinhas delas, as alcinhas, né? Ela também, a gente não consegue carimbar direito. Mesmo que a gente tente, mesmo que a gente faça certinho as coisas, a gente não consegue carimbar direito e fica falhado. Vou mostrar pra vocês. Vocês viram que carimbou certinho no papel. Agora, a gente põe na sacolinha direto. Olha só como é que fica. Gente, é porque o carimbo é grande, tá? Por isso a gente usa o rolinho. Quem tem carimbeira grande, de boa qualidade, dá pra usar sem problema, tá bom? Aí, né? Então, a gente vem, encaixa no lugar, ó. E aí, a gente aplica. Às vezes fica bom e às vezes não fica. Então, não importa se o carimbo esteja de boa qualidade, se a sacolinha estiver ruim, tá? Então, eu acredito que eu apertei tudo e agora eu vou soltar. Olha, tá vendo? Ficou bom? Mais ou menos. Nas partes que tem o amassado aqui, ele não fica tanto. Mas dá pra usar, claro que dá. Mas eu posso muito bem cortar um pedaço de papel craft e fazer a decoração. Ou de um papel, né? De outra cor, que também fica bem bonito. Quer ver? Vou fazer aqui pra vocês verem. Passar aqui. Caprichar. Gente, depois é só esfregar com a escovinha e detergente só, que já fica branquinho e limpinho de novo, tá bom? Aí, fazendo a aplicação. O legal de a gente usar a carimbeira, né? O carimbo de base em EVA, né? Base emborrachada, é que ele é bem macio. E permite a gente aplicar todos os pedacinhos que a gente tem no desenho. Não tem perigo da gente esquecer de algum, né? Quer dizer, às vezes a gente esquece. Mas o importante é não ter perigo mesmo, né? A gente ter essa... Isso na mão, né? Pra gente saber. Então, ó. Aqui. Carimbei. Tá certinho. Agora eu posso vir, ó. Cortando um pedaço. Deixa bem bonitinho. E aí, ó. Se a minha sacola não tiver tão boa, eu posso vir e arrumar. Na verdade, dá pra fazer... É que esse carimbo é de 10 centímetros, né, gente? Então, é um carimbo grande pra essa sacolinha. Mas dá pra eu fazer menor. E dá pra eu fazer um círculo também, né? Mas, ó. Fica bem bonito se eu colar assim também. Deixa eu pôr aqui. Olha. Não fica bonito? Deixa de longe, né? Tá muito em cima. Aí. Deixar mais assim, né? Cortar retinho, claro, né? O mais retinho possível. Eu vou colar desse lado e vou abrir pra vocês verem. Aqui eu tô usando a cola de contato, mas a cola de universal vai ser melhor, tá? É que eu não deixei fácil aqui. Ou a cola de silicone também, né? Então, mas é só pra demonstrar. Cola branca também dá certo nesse craft, tá bom? Aí, ó. Acerta aqui o lugar na sacolinha. Tira um pouco aqui da cola da mão. Aplica. E aí, ó. Tá vendo? Então, mesmo que a sacola venha com defeito, né? Venha toda marcada com esse negócio rolisto e tudo mais. Dá pra gente fazer um negócio bacana e bonito decorado assim, né? Pra não estragar nossa sacola, né? Vai perder a sacola? Não perde, não. Tá bom? Tá jóia? Então, olha, esse aqui é o carimbo da Artes da Pátia. Isso eu espero que vocês gostem, né? Que tenham gostado. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser. Agora, vou continuar aqui, que eu tenho mais uma turminha pra fazer. Olha só. Salgados, bolos de doces. Tem Boticário e Mariquê da Mari Ferreira, né? E ainda tem mais alguns modelinhos pra gente estar produzindo. Então, é isso. Beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tá gente falando de carimbos. Se você gosta desse tema, né? Sobre carimbos, sobre carimbeira, como funciona, quais modelos de carimbeira que dá pra fazer, né? É só entrar em contato e deixar aí a sua opção, né? E deixar aí o que você quer saber. Que assim que eu puder, eu já faço um vídeo novo, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.